Sabores, histórias, paisagens e pessoas do Ceará se unem nessa jornada. Cerca de 20 profissionais, entre jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, gastrônomos e historiadores embarcaram em um ônibus estúdio para desvendar a cultura alimentar dos diversos Cearás. Entre esses profissionais, estou eu. Entre receitas tradicionais e muitas histórias, está a nossa missão. Mapear a cultura alimentar dos cearenses, dividida em quatro grandes rotas, pela serra, pelo mar e pelo sertão. Essa é a Expedição Jornalística Ceará Gastronômica. Nossa viagem pelos sabores começa na capital Fortaleza, onde os grandes mercados públicos da cidade são nossas principais referências. Aqui no Mercado São Sebastião, nós encontramos facilmente quaisquer ingredientes que a gente vem a usar nos mais deliciosos pratos da culinária cearense. A nossa expedição parou aqui hoje para ter um conjunto de experiências, de sabores e de aromas. A gente pode dizer, tranquilamente, que o Mercado São Sebastião é o berço da culinária cearense. Em meio a tantas opções, nós encontramos a história da tradicional buchada do Mercado São Sebastião. É um prato típico de Portugal, por isso estou aqui minha portuguesada, né? Minha cearense com português. E dentro do Mercado São Sebastião, essa buchada veio chegar através da minha mãe. Antes dela, ninguém fazia a buchada, por isso que eu nomei ela Tia Neuza, rainha da buchada. É o prato tradicional, mas também tem uma buchada falsa, que a gente coloca o arroz dentro. Tem a buchada exótica, que você coloca os milho do carneiro sarapatel. É uma buchada tropical, que você pode colocar legumes. Uma buchada de milho, que você acrescenta um creme de milho, fica muito saborosa. Então, a buchada a gente está cada vez mais fazendo ela uma buchada gourmet. Nós temos clientes aqui de todas as classes, A, B e C. E as pessoas amam. Nossa expedição deixa o Mercado São Sebastião e chega ao Mercado dos Pinhões. Lá, encontramos a Feira de Orgânicos, organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica, que acontece toda terça-feira. E a Adal, ela sempre fica 25% a 30% mais barato do que o produto orgânico no supermercado e em outras feiras, porque a gente é direto do produtor para o consumidor. A gente paga um aluguel legal aqui no Mercado dos Pinhões. A Prefeitura cede esse espaço para a gente fazer a feira. Isso diminuiu o preço. Para você ter uma ideia, tem nove anos que os preços daqui não sobem. Ficou ótimo, porque a gente não prestou a subir os produtos, os agricultores ganham mais depois daqui e os diaristas ganham mais do que ganhavam antigamente. Foi um gatilho muito legal. Depois de conhecer os sabores do Mercado dos Pinhões, vamos ao Mercado dos Peixes, onde a gastronomia encontra o litoral. O Mercado dos Peixes aqui em Fortaleza, ele acabou sendo inaugurado na década de 60 e ele tinha o papel de facilitar a comercialização dos pescados que acabavam chegando aqui no Porto do Mucuripe para o consumidor final. Em 2013, ele passou por uma revitalização e ele continua com esse mesmo papel de facilitar essa comercialização. Só que agora existe um atrativo a mais. As pessoas podem chegar aqui nos quiosques, por exemplo, comprar o seu peixe, comprar o seu marisco e levar aqui para as barracas e fazer a degustação acompanhando também a beleza da orla da capital cearense. O Mercado dos Peixes veio para dar uma condição melhor para que o produto pescado pelo pescador artesanal fosse absorvido diretamente pelos permissionários do mercado e o consumidor está na outra ponta. Hoje já é conhecido no Brasil todo. E tem essa ligação do pescador artesanal, de embarcações pequenas, que passam entre um dia a cinco e seis dias no mar. Com isso, esse pescado vem com mais sabor para o prato do cearense e do fortalezense especialmente. É como se você tivesse a bordo de um transatlântico, você saboreando uma peixada. A gente sai dos mercados e é hora de deixar a capital fortaleza com destino à redenção, abrindo nossa primeira rota, a Rota das Serras. Localizada a 55 quilômetros de Fortaleza, Redenção tem esse nome por ter sido o primeiro município do Brasil a libertar seus escravos. E a gastronomia local acompanha essa história. Então em Redenção tem uma história voltada à época da escravatura. Nós temos aqui o surgimento do mucunzá, uma comida que era feita com os rejeitos dos porcos, milho, cozinhava e era colocada aos escravos. E acrescentou-se ao invés do feijão a fava, que era rica aqui no município. E com isso criou-se o baião de fava e o mucunzá salgado. Mucunzá, que Dona Leny conhece seus segredos há muito tempo. Eu aprendi a cozinhar aos oito anos de idade, minha avó me ensinava. Eu sempre via nas festas de casamento, nos aniversários, ela fazia o mucunzá. Era o prato predileto das pessoas, além das galinhas caipiras, né? Mas tinha que ter o mucunzá. Até ela falava que se não tivesse o mucunzá não tinha sorte. Até hoje, ainda leva a tradição dela. Antigamente, a gente fazia o mucunzá, a gente precisava apilar o milho no pilão, né? Dá mais trabalho. Hoje é mais fácil, tem mais facilidade. Aí a gente bava, põe na panela e junta com a fava. Eu, o meu, faço com fava. E geralmente o tempero é o milho do porco, orelha, o rejeito, né? Agora, no final mesmo, é o leite do coco. Sempre eu gostei da cozinha. E a minha avó sempre por perto. Sempre as mulheres? Sempre as mulheres. As casas do sítio, minha filha. É isso, mãe. Assim como Dona Leny, Ana Moreira, que comanda uma barraca de pratinhos típicos em redenção, também conheceu os sabores a partir da receita de baião de fava de sua mãe. E aquilo dali me chamava atenção, porque ela usava só poucos ingredientes, mas me chamava atenção e ficava muito gostoso, né? E eu via ela fazendo aquilo dali, e dali cresceu o desejo, a vontade de cozinhar, e estou até hoje, estou me profissionalizando na área. Hoje eu trago a fava, né? Já foi da minha mãe, da minha avó, veio pra minha mãe e agora está comigo. Como eu até brinquei, aonde eu for eu levo esse grão comigo, que é a fava. Esses pratos, eles são integrados à rotina das pessoas. Eles passam a compor, vamos dizer assim, o ar que se respira, o chão que se pisa, integrando uma dinâmica que é uma dinâmica cotidiana. Se nós pensarmos a cultura alimentar do Ceará, aonde nós vamos poder identificá-la de maneira mais intensa, mais clara, é nas mesas, das casas, das famílias, que é onde se torna um elemento fundamental de caracterização dessa cultura alimentar. O projeto, então, ele tem uma importância fortíssima no sentido de elevar aquilo que está na prática, no cotidiano e sobre o qual a gente não reflete muito, para mostrar que esse é um valor. A nossa expedição está bem pertinho de começar a subir a Serra do Maciço de Baturité. Nossa primeira parada vai ser na cidade de Mulungu, onde a gente vai contar um pouco da agricultura familiar, de como ela reflete na economia local e de como ela chega, por exemplo, até a mesa dos moradores e dos turistas que visitam a cidade. A gente também vai mostrar uma receita com uma ave muito especial, que é foco de muitas receitas nordestinas. Vamos lá? A gente já está aqui na cidade de Mulungu, ela tem cerca de 11 mil habitantes, fica no Maciço de Baturité, pertinho de Guaramiranga. E além das apresentações culturais, como essa aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, a cidade também é marcada pela produção de hortifruti grangeiros, como alface americana, brócolis, cenoura. Além disso, ela faz parte da chamada Rota Verde do Café, com várias fazendas produtoras de café, que ajudam também a contar a história desse grão. Então, vamos ver aí a apresentação deles, né? A cadeia de horticultura é uma das cadeias mais importantes aqui, né? Porque tem um grande número de agricultores envolvidos, todos eles baseados na agricultura familiar, né? Agricultura de família e pequenas propriedades. Então, o município, ele vem com o planejamento, já nesse ano de 2017, de assistência técnica, para praticar, fazer que as práticas de agroecologia e orgânico sejam implementadas, para, no médio prazo, termos realmente um polo de produtores com certificação orgânica. É um desafio grande, né? Em função de cultura, em função de processo e tudo, mas é um desafio que temos que enfrentar, senão nós vamos ficar fora do mercado. Deixando a praça da cidade, vamos até a cozinha da Dona Vera, para conhecer os segredos do tradicional capote. Eu estou fazendo o capote a comboíro, né? Porque o pessoal, antigamente, andava levando nos combois. As comidas botavam no animal, chamavam comboíro, né? Por isso que chamam capote a comboíro. Às vezes, se o capote estiver solto, as pessoas não deixam limpar, o capote não fica muito bom. Fica sem gosto. A gente tem que deixar limpar. Como é que é esse limpar? A gente deixa preso, tem um cercadinho para a gente deixar preso. A gente só pode abater quando está limpo. Capote assim no meio do mundo, assim, não empresta não. O povo diz que a comida é reimosa porque deixa solto. Aí, quando o bicho está solto, ele come tudo que encontra. Aí fica a comida, o bicho, ele não fica limpo. Aí, o pessoal acha que é reimoso. Tem galinha que ela passa meio dia cozinhando e ainda não fica mole. Precisa usar panela de pressão. A gente tem que saber qual é o tempo que a galinha tem. Porque até seis meses ela está molinha ainda. Mas passou de seis meses, ela fica dura. Tem galinha que é dois, três, quatro anos, né? Não se pode botar dois, três misturados porque a gente não sabe a idade que eles têm, né? A não ser que seja tudo irmão. Cozinhar para a senhora, além de ser um trabalho, é o que é esse? Qual é o sentimento? É muito bom. A gente está cozinhando. E se for muita comida, ainda é melhor. Foi por isso que eu inventei o restaurante, porque passa o dia trabalhando. O que as pessoas mais pedem? A comida é capote, pata e galinha. Cebola, coentro, alho, sal, colorau. Aí vai fazer. Aí depois que seca, que você vai torrar. Depois você torra, aí que faz a farofa. Entre as folhas, já avistamos outra grande riqueza da região, o café. A produção do café aqui no Maciço de Baturitela remonta a 1820, né? Século XIX, quando as primeiras mudas chegaram na região e foram plantadas. Em 2013, o SEBRAE montou o projeto chamado Rota Verde do Café, onde ele traz a revitalização da história do café e da importância na região. E as famílias também são incluídas nesse projeto. E a partir da produção do café, eles também fazem visitas turísticas, né? Provam o bolo de café, o queijo, os doces, todos derivados dos trabalhos dos agricultores familiares. A Rota do Café fica localizada no sítio São Roque, aqui no município de Mulungu. E é um empreendimento que já tem reconhecimento não só no Brasil, mas também no exterior. Bom, aqui a gente tem três famílias morando aqui. E aí os homens, na parte da limpeza do sítio, vão limpar o sítio para quando for na colheita, né? As mulheres se juntam, se reúnem com os homens e vão fazer parte da colheita, né? Aqui a gente tem todo o processo do café, desde a colheita até produzir do pó. E aí a gente tem um ateliê e um espaço para preparar o café, né? Selecionar o grão direitinho e para a gente ter um café de qualidade. Eu quero produzir um café bom, que não tenha mistura, que seja um café orgânico, saboroso. Isso, para mim, é prioridade, não é a quantidade, sim o sabor do café. Aquele café que você toma e tem vontade de tomar mais. Esse fato de não ter agrotóxico, né? Nem veneno, diferencia muito o nosso café. O nosso produto, posso dizer, em cima da serra, que ele é um produto orgânico. A dona Vera, explicando os modos de fazer o capote, disse que tinha que deixá-lo em um estágio de preparo anterior. E ela chamou isso de deixar o capote limpo. A cultura alimentar, ela diz respeito a esse saber fazer. Esse saber fazer, ele diz respeito a como criar esse animal, como alimentá-lo, como inserir-lo dentro da sua sociabilidade. E são essas manifestações, dessa sabedoria da dona Vera, que faz com que o capote dela tenha esse diferencial. Saindo de Mulungu, continuamos no maciço de Baturité e chegamos à Aratuba. O clima da Serra de Aratuba, assim como de outras serras, é propício para o cultivo de hortaliças. Aqui nessa horta, por exemplo, a gente encontra alface, rúcula, hortelã. Tudo isso acaba sendo colhido e distribuído em grande parte do estado. Dá para dizer que existe um pouquinho da Serra de Aratuba na maioria das mesas dos cearenses. O município de Aratuba, realmente, o ponto forte dele é essa questão das plantações, principalmente na região dos barreiros. E a gente, com essa visão, nós procuramos incentivar, colocamos um agrônomo, colocamos um técnico agrícola nessa nossa gestão, justamente para poder dar esse aporte, dar essa força na questão da agricultura. A agricultura familiar também é outro ramo que a gente tem incentivado bastante. O que a gente acredita e realmente é onde está tendo geração de renda, onde as pessoas estão já partindo para o empreendedorismo. Já tem produtos aqui e já estão começando a ser comercializados em Fortaleza. Quando a gente tem um bom conhecimento dessa expedição, então não deixa de ser um resgate, resgate da cultura popular, dos nossos costumes. E não tenho dúvida que realmente, na mesa de todos os cearenses, tem algum produto aqui de Aratuba. Ao lado de sua produção de hortaliças, Maria das Graças nos conta como esse tipo de agricultura é importante. Eu, no momento, estou cultivando cereja, couve-folha, salsinha, feijão palito, hortelã e espinafre. O SEBRAE veio até a nossa comunidade, a gente se sentou e a associação convidou um grupo de mulheres e a gente começou a trabalhar nesse processamento. Porque esse processamento desse material aqui, há mais de cinco anos que eu já fazia ele, sabe? Mas eu sozinha. E o grupo de mulheres chegou e a gente está trabalhando com esses outros produtos, né? A pimenta calabresa, tomate cereja com azeite e esse aqui é o tempero completo. De tudo que a gente planta, a gente faz ele completo. Em Aratuba, podemos conhecer também como o alimento é parte integrante da cultura indígena. Quem explica é Cícero da comunidade indígena Canindé de Aratuba. Todos os índios são agricultores, eles têm um plantio de banana, batata, mandioca, milho, feijão, fava, momona, laranja, essas coisas aqui no nosso território a gente planta tudo isso para sobreviver, né? E depois tem os nossos rituais, que é a dança sagrada, né? Por isso, em todas as quarta-feiras, às seis e meia da noite, a gente dança a dança do torém, né? Depois a gente tem uma roda de conversa, contando histórias, contando piadas e contando as coisas do sé passado. Depois que termina tudo isso, a gente tem aquele costume da gente, que é comer a caça e tem o mucuzá. O mucuzá é a prioridade, toda semana, as casas aqui sempre a gente come o mucuzá. O mucuzá é feito com mocotó de porco, né? Com fava e milho pisado no pilão, né? De muitos tempos, desde que eu nasci, que eu fui pequenininho, que cheguei até agora, saí da idade de 66 anos, é que nós, esse mucuzá, nunca deixou de não acontecer. Mandete, a senhora ajuda a curar as pessoas? Ajudo, ajudo. Não é da agora, não. Muitos anos. Eu venho ajudando a curar, não é só daqui da comunidade. É do Barreiro, é da Serra Verde. Dentro da Serra, é de Canindé, da Gameleira. Da onde chegar, na hora que chega, eu venho atrás do remédio pra eu fazer, enquanto a doença eu vou, faço aquele remédio. Como é que a senhora faz o remédio? O que a senhora usa? Pra inflamação, pra próstata, eu uso a raiz da xanana, raiz do coco catolé e a casca da almexia. Isso aí vão pra quê? Pra tudo? Pra inflamação, pra mulher e pro homem, pra próstata. Nossa expedição chega à bela cidade de Guaramiranga, onde a gastronomia tem modificado o cenário da economia local de diversas formas. A gastronomia, ela se insere como parte da atividade turística há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando Guaramiranga passa por uma alteração no seu processo econômico, né? Que ele sai da atividade primária, sai da agricultura, sai da produção do café e passa a ser um município com uma visão mais turística, políticas públicas voltadas para a implementação de projetos culturais. Ou seja, as pessoas passam a vir mais pra Guaramiranga, esse fluxo vai aumentando e com isso surge uma oferta gastronômica voltada para os visitantes. Guaramiranga tem terra fértil. O Sr. José Biel sabe muito bem disso. Pronto alfaça, ovo manteiga, que é muito procurado. Pronto alho, tem o cheiro verde, o agrião, tem o espinafre também, que é muito bom. O pessoal compra muito, né? Eu trabalho mais com o edubo de carnaúba, que é um edubo forte e afróce o terreno e não encalice o chão, né? Porque o estume de gado, o terreno fica duro, né? A planta não desenvolve. Aqui eu não trabalho com o negócio de veneno. A ver o polveriz também é assim, pimenta do reino que é tempero. O alho de cabeça também é tempero, com álcool. É pra combater a peça, porque não é veneno. Aí o polveriz eu posso usar na mesma hora que não ofende ninguém. Aqui na horta do Sr. Biel existem mais de 20 tipos de cultivos. Muitos desses cultivos podem ser temperos, como alecrim, manjericão, coentro e a salsinha. E todos eles combinam muito bem, por exemplo, com uma carne de porco. O que marca mais agora a miranga, a arconinara, é a carne de porco, o pernil de porco. Eu gosto sempre de fazer assim. Vou colocar primeiro o limão, viu? Colocar o sal. O louro. O colorau. Colocar o alho. Pimentão. A cebola. O tomate. Agora eu vou passar pra outra panela. Colocar o óleo. Vou colocar a carne na panela. Vou botar mais um pouquinho de verdura. A mesma verdura. Agora eu vou botar água quente e tampar a panela. Agora que ele vai cozinhar. Eu vou tirar 40 minutos pra botar no forno. Vou colocar o molho em cima, viu? O que é o molho em cima? A cidade também faz parte da chamada Rota do Café. Assim como outras cidades do maciço de Batulité. O café de Guaramiranga merece a fama que tem. O café no maciço de Batulité já foi destaque mundial. Os jornais de São Paulo de 1902, 1906, estampavam em manchetes café do maciço de Batulité. O melhor café do mundo. O café promava navio, ia pra Europa e o café era servido das melhores cafeterias de Paris, Amsterdã, Berlim. Com o tempo, o pessoal foi deixando o cultivo do café e agora nós estamos retomando de novo esse empreendimento. Tem a interferência da floresta na qualidade do produto. Então, o que caracteriza o nosso café é frutado, é diferente. É um café exótico que torna o nosso café diferente. Primeiro, colher somente frutos maduros. Passa no tanque lavador, pra separar por densidade e vem pro terreiro suspenso pra secagem. E o café passa por aqui, por essa secagem, durante 15 a 20 dias. Ele chega com uma idade de 50% e tem que sair daqui com uma idade de 11%. Aí, saindo daqui... Vai pra descansar. Atingir o 11%, vai descansar o café durante 30 a 45 dias pra homogeneizar a secagem e homogeneizar a cor do café. Depois, vamos pra piladeira, que é justamente pra tirar a casca do café que vocês viram lá. Café descascado, vai pra peneira. Separar por tamanho o café. O que fica aqui em cima, 16 acima. Eu faço café em grão. Peneira 16 abaixo, faço café em pó. O café fica preparado pra torra, pra retirar principalmente a umidade e preparar o café pra consumo. E depois do café da torrada, vai ser a moagem do café. Nós temos 5 variedades de café arábica. São 147 variedades, nós temos 5. O típico é considerado a joia rara do Brasil. Os holandeses, eles pegaram o café na Etiópia, trouxeram pras Antilhas, depois pra Goiânia holandesa, Goiânia francesa, Belém do Pará e pra cá. Tem quase 200 anos de história. É considerada a joia rara do Brasil. Saímos de uma serra e vamos pra outra. A rota de Hiracema começa pela cidade de Ipô, na Serra da Ibiapaba. Nós estamos chegando em um dos locais mais tradicionais aqui da cidade de Ipô. E vamos acompanhar também a elaboração de uma receita que vem sendo passada de geração em geração. O carneiro escalado já é uma tradição daqui. E essa eu quero ver. Mas antes, vamos conversar com Maria de Lourdes, que dá continuidade ao trabalho de sua mãe, que desde 1948 faz a tão famosa paçoca de carne de sol. Ela é cozida e é temperada com cachaça da Serra. Ela vai cozida com todo tempero. Pode botar pimentão, pimentinha de cheiro. A cebola roxa é primordial. Não pode faltar nela. Depois de cozida, vai ser torrada. Pouco óleo. Quando ela tá crocante, vai pro pilão. Com a farinha e cebola roxa. Foi desse jeito que ela me ensinou. Mudou nada? Nada. Não mudou nada. O que também não mudou nada foi a maneira como Ademar começa a preparar o carneiro escalado. Se você for lembrar, me diga uma coisa. Se você aprendeu com quem a fazer isso aí? Isso aqui foi um tempo que eu vi um cidadão que trazia sempre uma manta de carneiro do lado do Itauá pra cá. E mandava o WhatsApp para ele tomar cervejinha e tirar o gosto. Com o tempo eu fui me dedicando a dizer que eu vou aprender. E aí comecei o seu material apropriado, que não era uma machadinha. Na época era uma faca normal. Não quebra a rostra do carneiro. E qual é o segredo aí do tempero desse carneiro? Eu não acho que é segredo, cara. Porque a pessoa me pede e eu digo pra todo mundo. Muita gente já tá nisso. Você não deve ensinar tempero pra todo mundo. Pois eu ensino pra todo mundo. Eu ensino a aprender, porque é tão fácil, cara. Qualquer pessoa que acaba numa cozinha sabe fazer, né? Faz aqui um machu-toalho, né? Vem machuado, faz um sal e pimenta do reino. Você vai fazer o que agora? Agora eu vou escalar, né? Eu já tirei a desosseita, tirei as partes de osso. Agora a gente vai fazer a manta, né? Quer dizer que é você como se fosse estendendo a carne, é isso? Isso. Você abre, chama... é o escalar, né? O escalar é o abrir? Aqui que é o escalar, né? Então o escalar é exatamente esse processo de... É, abrir a carne pra pegar o tempero, certo? E aqui é como você vai abrir essa carne, porque ela fica mais fácil pegar o tempero. Aqui não tem segredo, não. Eu já ensinei o menino que trabalha comigo. E futuramente o que vai fazer é ele, né? Nesse tempero tem alho, pimenta do reino, moída e o sal. É só isso mesmo. Então vamos lá. Se você pegar aí, do jeito que tá aqui depois de temperado, você pode estar na vasilha e jogar no freezer, no gelo. Pra comer amanhã. Se de manhã, você tira ele e bota pra escorrer. Pronto, gente. Aqui tá pronto, viu? Isso aqui nós vamos guardar no freezer, pra trabalhar aquilo amanhã. A estrada que eu temperei ontem, já tá no ponto. Aí quanto tempo pra assar? Ah, rápido. Se você quiser agora, 10 minutos, 15 minutos, tá pronto. Tem jeito de trabalhar com carinho, com vontade, com necessidade, né? Ninguém trabalha de bobeira, né? E com amor. Eu faço isso aqui como eu tô fazendo pra mim comer, entendeu? Nós estamos hoje na cidade de Ubajar, aqui na Serra da Ibiapaba. Aqui a gruta é muito famosa, assim como o tradicional bundinho e as belezas naturais mais diversas. Mas hoje, nós estamos aqui por causa dele. O maracujá, que acabou tomando o protagonismo de produção do café e é uma das principais fontes de renda da cidade. O Ubajar é responsável por 80% da produção de maracujá do Ceará. Uma economia que envolve oficialmente mais de 11.300 pessoas. Uma fruta que reina o ano inteiro. O maracujá, ele tá inserido na gastronomia local pelo fato da sua abundância. Essa região é uma das regiões mais produtivas de maracujá do país, né? Já tá com muito tempo que ele tá inserido. Então, a gente vai ter... Tem fábricas de polpa, a gente vai ter aí... São molhos, são bolos, doces. Nos pratos quentes, a gastronomia local já tá ficando mais requintada, tá ficando mais rebuscada, os restaurantes estão melhorando bastante. Então, a gente já tá tendo alguns chefes de fora, a gente tem o custo de gastronomia da gente aqui também. E aí, a gastronomia, ela tá começando a se apropriar mais do maracujá. O maracujá, ele tá saindo da casa da avó, né? E tá indo pra dentro dos restaurantes. Em Ubajar, encontramos a chefe Mariane Pitta, provando que dá pra usar o maracujá em pratos que saem do lugar comum. A gente tem outras receitas que acabam sendo elaboradas? E o que é isso que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai fazer um chutney de maracujá, né? Que vai acompanhar a quantidade de tapioca, que é uma receita aqui do nosso restaurante, né? Do Bragatelli. E ele é bem simples de ser feito. Primeiro, a gente vai pegar três maracujás pra essa receita e vai descascar, raspar essa parte aqui do maracujá. A gente vai levar ao fogo com 350ml de água, espera levantar a fervura. E depois que levantar a fervura, retira e coloca na peneira pra ficar... tirar a partezinha, o excesso, né? Da casca. E reserva o caldo. Em outra panela, a gente vai pegar a pimentadeira de moça, vai cortar e retirar as sementes. Cerca de 15 gramas de gengibre. Gengibre. Uma cebola média. E aí a gente vai utilizar o anis estrelado, o pau da canela, também só uma unidade. Três dentes de alho, também picadinho de açúcar. E outra parte importante é essa parte branca do maracujá, porque ela é que vai dar uma estrutura de geleia. A gente coloca tudo na panela, espera levantar a fervura. Quando essa parte branca estiver transparente, cerca de 50 minutos, mais ou menos, aí a gente desliga o fogo e o nosso chutney tá pronto. Então esse é o nosso prato, hein? Nossa entrada. Serve como entrada. Bonito, cheiroso, crocante. Melhor isso. Aprovado. Que bom, que bom. Seguimos na Serra da Ibiapab e hoje estamos em Viçosa do Ceará, uma cidade turística e que tem a sua história muito ligada com a cana-de-açúcar e seus derivados com uma cachaça. Mas, afinal, quais são os segredos para fazer uma boa cachaça? Uma cachaça de qualidade tem que ter uma cana de boa qualidade, uma moagem, uma higienização adequada, uma boa fermentação e uma destilação também, acompanhando todos os processos, todas as etapas com cuidado. Tudo influencia em uma cachaça de boa qualidade. Ela é separada de três frações da destilação. Cabeça, coração e cauda. O que interessa para nós é o coração, a cachaça mais apurada, mais limpa. Aqui nós usamos quatro tipos de madeira que são tradicionais na nossa região. É o ipi, nós chamamos aqui de paudar, a arueira, o bálsamo e a umburana. Cada tipo de madeira vai dar um sabor diferente, um cheiro e uma cor diferente na cachaça. E o tempo também que ela fica envelhecendo nesses tonéis vai agregar mais valor e mais qualidade no produto. A gente segue aqui na cidade de Viçosa e eu estou encontrando aqui a dona Tereza Cristina e a senhora, quer dizer que a senhora faz sucesso fazendo licor, dona Tereza? Você acha que não faz sucesso? Eu acho que ouvi falar muito bem da senhora pela cidade. A Casa dos Licores já tem essa tradição em produzir licores há 60 anos. Isso começou com meus pais. O papai construiu essa casa para casar com a mamãe na década de 40. Na verdade, o know-how do licor é da minha mãe. Era a mulher na cozinha que produziu o licor. E ela, como anfitriã, servia o licor. E ao servir, ela transmitia toda uma carga de sociabilidade, de hospitalidade. Então, existem esses dois aspectos do licor. O aspecto social e também o aspecto familiar. Porque a senhora aprendeu com a sua mãe, eu imagino. Exatamente. Porque era comum esse conhecimento ser passado de geração para geração. Quando se viram na necessidade, como sobrevivência, a minha mãe foi para a cozinha fazer licor para tentar vender. O turismo, ele veio aqui, pelo menos na Ibiapaba, né? Com certeza na Ibiapaba. Ele começou aqui na década de 80, com a implantação do teleférico. Um bom dia. As pessoas vinham para visitar o Bajara, a gruta de Bajara. Sabiam que Viçosa era a cidade antiga e vinham até aqui. E chegando aqui, sabiam que tinha aquela casa aqui. Fazia e vendia licor. Contenta até hoje. Até hoje. E do homem que tocava pife. Então vinham para ver o papai tocando pife e experimentavam os licores. Quais são os sabores que a senhora faz hoje e se eles eram os mesmos de antigamente? Hoje nós produzimos 86 sabores de licor. 86? É. Mas na verdade, os licores antigos e tradicionais, aqueles que referendam o licor artesanal, primeiro é o genipapo. Genipapo, tangerina, abacaxi e maracujá. Se não tivesse nenhum outro, só esses quatro, ainda assim vocês poderiam chamar a casa dos licores. Se você me perguntar o que é um licor, e esse conceito é meu, eu digo, o licor é o resultado imprevisível da experiência realizada pelos franceses na antiguidade na tentativa de minimizar as ardências do álcool. E daí, a chegar até o ponto em que eles chamaram de licor, foi muito rápido, porque eles viram da necessidade de adicionar cozimentos doces. Com isso aí eles chamaram o licor. 600 anos, 800 anos depois dessa experiência, os portugueses nos trouxeram. Com o nome aportuguesado, licor. E antes de finalizar a viagem, ainda deu tempo de acompanhar Maria de Jesus preparando a tradicional peta, com aroma de coco babassu, sabor diferenciado, e assado em um forno a lenha. Depois de tudo isso, vamos ao sertão, para a nossa próxima rota, a Rota dos Cordéis. Nós estamos agora na terra do queijo coalho. Esse produto que é tão comum na mesa dos cearenses, dos nordestinos, é a cara da cidade de Jaguaribe. Ela fica a cerca de 296 quilômetros de Fortaleza e é abanhada pelo rio, que leva o mesmo nome da cidade, Jaguaribe. E aqui a gente pode dizer que existe o melhor queijo do Brasil. Vamos ver como é que ele é feito. A gente tem aqui uma coleta de leite. Cada fazenda que vai retirando leite, a gente tem uma moto coletando. São testados esses leites lá no curral, vem para a plataforma, testado novamente, coloca nos tanques de calgulação, fazemos a quebragem da massa ali, retiramos o excesso de soro, e depois colocamos no tanque de ságua. E fazemos o ságua, e colocamos para informar. A minha avó chegou a falecer com 102 anos, e ela contava que a avó dela já tinha a tradição de queijo da família. Foi um dos pioneiros, na época que chegaram os portugueses aqui no sertão, para a sobrevivência deles no campo. Depois de todos eles informados, a gente retira e faz novamente o cozimento nele, que é para que dá uma consistência e uma questão do queijo mais artesanal, com aquele saborzinho mais apurado. O Jaguaribe hoje é a segunda maior bacia leiteira do estado do Ceará. E em torno de 90% desse leite é convertido no feitio do queijo de coalho. Nós mandamos queijo para São Paulo, Maranhão, Fortaleza, Brasília, todos semanalmente. O Jaguaribe já enfrentou secas, já enfrentou cheias, houve mudanças de governo, chegou já a indústria no Jaguaribe, chegou um comércio ativo, mas o queijo ainda é o nosso maior patrimônio. O Jaguaribe hoje em dia é referência de queijo coalho. Com criatividade e muito carinho pelo queijo coalho, Dona Eliane inventou uma iguaria que é a cara de Jaguaribe. A sopa de queijo coalho? Algumas pessoas até nem acreditam quando a gente fala. Eu fui uma vez a uma conferência em Sergipe e lá eu experimentei uma sopa feita de quatro queijos e eu imaginei ela feita no queijo coalho. Qual o segredo? Ela, na verdade, ela é simples. Eu acho que o segredo dela está na qualidade do queijo. Vamos experimentar? Sim, vamos experimentar. Vamos lá. Bota muito não, porque eu já comi tanto do queijo nessa cidade. Eu vou lá pra vocês. Pronto, aqui eu consigo ver bem a cenoura, o queijo. Aqui a base deve ser de leite, não é isso? Isso. E aí aqui deve ter alho diluído, como a gente sabe da nata. Sim. E aqui é a farinha. Uma farinha de trigo, que ela vai dar essa cremosidade na sopa. Eliana, eu vou te confessar uma coisa. Quando falaram, vocês vão fazer a receita de uma sopa de queijo? Eu pensei que eu não fosse gostar, mas ela é leve. Leve. Ela tem um sabor leve. Isso. Então é isso, pessoal. Vou ficar com medo aqui e agora, infelizmente, a gente se despede de água livre, mas já vamos lá pra frente, vamos pra outra cidade. A gente está em Juazeiro do Norte e aqui o turismo religioso é responsável por trazer mais de 2 milhões e meio de turistas todos os anos. As quatro principais rumarias, principalmente a do Padre Cícero, acabam também desenvolvendo uma cultura alimentar que se expressa também na chamada merenda de Juazeiro ou comida de rumeiro. E foi esse sabor que a gente veio descobrir aqui. Mas antes disso, vamos conhecer o famoso bolo de macaxeira. Tem a origem de uma tia do meu pai, a tia Socorro, que transmitiu pra ele a receita e a gente produz essa receita até hoje fidedignamente. Ralamos a macaxeira, rala o coco, o coco natural, mistura com os ingredientes de uma forma artesanal mesmo. Nós vendemos em média por dia 200 bolos, a 300 bolos de macaxeira. Numericamente, a escala é industrial, mas o modo de produção, o nosso processo é artesanal. Chegou a hora da gente provar a tão famosa comida de rumeiro. Não tem lugar melhor pra isso aqui em Juazeiro do Norte do que o mercado central. E a gente veio bater um papo com a dona Lourdes, que vende duas comidas muito famosas e muito pedidas. A primeira é o caldo de Mocotó, a segunda é a carne de bode. E os nossos expedicionários vieram conversar com ela. Quando eu entrei aqui, eu não sabia fazer nem o caldo, mas uma senhora vizinha a mim me ensinou. Me ensinou como era que eu fazia, como é que eu botava. Aí eu continuei. Hoje, a senhora começa a trabalhar que horas e vai até que horas? Eu começo aqui, eu saio de casa 5h40. Umas 15h para as 6h eu já começo a trabalhar. De 10h30 em diante alguém procurar o almoço já tem. E a merenda? 7h já tem. A carne com cuscuz, arroz, verdura. Um pede carne de bode, outro pede carne de galinha, outro pede lombo, bolinha, a panelada, o porco, tudo sai. Qual a senhora mais vende todos os dias? É o bode. Todos eu vendo, mas o bode é mais procurado. Os romeiros ainda vêm, ainda fazem essa merenda aqui no mercado? Vem, mas é pouco. Mas antigamente, 8h da manhã, a gente já começava a vender almoço os romeiros. A senhora trabalha com caldos também, né? Quais são os caldos que a senhora faz? É o caldo de nocotoco, costela e a carnoída. A senhora não vai ler daqui do mercado é a dela aqui. A gente saiu de Juazeiro e agora está no sopé da Chapada do Araripe, na cidade do Crato. Pela sua umidade, ela também é chamada de oásis do sertão e isso faz o clima ser mais favorável à agropecuária. Aqui, nós vamos falar também sobre uma fruta muito típica da cidade. E o que é que não pode faltar no crato? Pequi, é claro. Estou aqui com o Mazinho, que é dono aqui de um restaurante. O que é que a gente está fazendo, Mazinho? Estamos preparando o prato, que é o prato da casa aqui do Balneário Estigo da Cascata. É o baião de dois com tocinho e o piqui com o piche, que é a tradição da região do Cariri aqui. Posso abrir aqui? Pode sim, posso abrir. Só para dar uma olhada aqui, tem o feijão. Feijão verde com piqui, né? Que está cozido, né? Já está por dentro. Como é que é a preparação do piqui até chegar aí na panela? O piqui vem da Chapada do Araripe, aqui na região do Cariri. É colhido pelos agricultores. Explica, Mazinho, como é que é a história de rolar o piqui? Como é isso? O piqui, você pega aqui o piqui, quando compra na cidade, pega aqui, rola o piqui nessa maneira, certo? Entendi. Rolou aqui o piqui. Daí que veio rolar, né? Aí aqui, o fruto, que é o piqui. É só essa parte aqui, Guilherme? Só a parte aqui, só esse piqui. A casca, retira a casca, né? E põe dentro da panela. Faz quanto tempo que você faz essa receita? 22 anos, é de pai para filho, tradição, mais de 60 anos aqui do Balneário que vem essa tradição e meu pai repassou para mim. Como é que é o passo a passo aqui? Conzir primeiro passo? Primeiro passo, põe a água com o feijão verde e o piqui, o caroço com o piqui. Ah, tem que ser feijão verde. É. Enquanto o feijão cozinha com o piqui, ele frita o torresmo, refoga cebola e cheiro verde junto com o arroz. Depois, junta o feijão com o piqui e termina o cozimento. E esse é o tradicional baião de dois com o piqui, um sabor típico do crato. A cidade também é conhecida como cratinho de açúcar, muito por conta da sua produção de doces caseiros. Entre eles, se destacou o chamado doce em espécie, conhecido como doce de gergelim. E a gente vai falar com uma especialista no assunto. Vamos lá? Eu comecei a fazer há uns 30 anos. O de gergelim faz... O que eu faço faz menos tempo, porque quem fazia era uma irmã. A minha irmã aprendeu com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com a mãe dela. A mãe dela gostava muito de fazer doce e passou para as filhas. Se usa o gergelim torrado e moído, mel da rapadura, um pouco de farinha e um pouquinho de pimenta moída, pimenta do reino. receita que passa geração em geração. Aquiraz é o ponto inicial da última rota da expedição. A Rota da Luz começa pela cidade que foi a primeira capital do Ceará. As belas praias do seu litoral são também inspirações para a sua gastronomia. A moqueca de pescador é um desses pratos. Estou aqui com o seu João de Deus. Qual é o segredo da sua moqueca? O que é que tem nesse tempero aí? Rapaz, aqui tem vários tipos de tempero. Cebola artelã. A moqueca de arraia. Ela já está no ponto aqui de você botar aqui no molho e aí começar a mexer. Existem dois aspectos importantes a se ressaltar na moqueca, por exemplo. A primeira é a técnica de moqueagem que vem principalmente dos indígenas. E a outra é a influência portuguesa também que existe na questão dos caldos, das sopas, como a gente vê nessa moqueca aí que está sendo feita. Aí como é que é o passo a passo aqui? O senhor botou os temperos? É, refoguei tudo agora eu estou botando ela aqui dentro. Aí vou dar uma mexida nela aqui para ela ir pegando o gosto. Você tem que pegar alho, pimenta, cheiro verde, cebola, o pimentão, o colorau. Tem que ir sempre mexendo ela para não queimar? Para não queimar. Desse jeito aqui traçando para ela ir pegar todo o gosto. Quando ela está bem traçada aqui aí eu estou botando o leite de coco. O senhor faz aqui mesmo o leite de coco? É, eu faço aqui mesmo. Aí já está aqui pronto. Quer dizer que os turistas que vêm aqui o que mais eles pedem é essa moqueca? Amarra a moqueca. Seu João, está finalizada a nossa moqueca. Esse aqui é o ponto certo dela com a consistência. O ponto certo dela. É uma obra-prima assim, o trabalho da sua vida está traduzido aqui? Aqui. Com certeza. Pois então, vamos comer a moqueca do seu João. Vamos. Pensar a cultura alimentar cearense tem que ser pensada a comida que é feita no litoral. E essa moqueca que ele faz aqui que é bem representada por ele faz com que a gente tenha um reforço da nossa identidade. É o pescador, é o agricultor e nessa barraca aqui de palha com esse fogão feito a lenha ele consegue extrair o melhor do sabor da culinária cearense. Enquanto eu saboreava a moqueca do seu João de Deus nossos expedicionários acompanhavam a fechada da Pretinha feita por quem dá nome ao prato. Pretinha, você vai fazer uma fechada cearense, né? Sim. Vamos lá, como é que você começa aí a fechar? Vamos regar primeiro ela com azeite, né? Certo. Colocar duas cebolas de cebola cortada que já é o colorau, né? Colorau, né? Agora eu aprendi com a minha mãe porque ela passou muitos anos chefe de uma cozinha, cozinheira, né? Sim. Agora vou colocar os tomates. Esse é tomate, né? Sim. Agora vou colocar os pimentões, né? Cheguei aqui não sabia fazer nada somente o peixe cozido, né? Que era peixada e então eu fui cozinhando, cozinhando fui me aprimorando, né? Sim. E hoje em dia o meu prato principal da casa é a fechada. É a fechada. Agora eu vou acrescentar o leite de coco. Fala desse leite de coco, por favor. Esse leite de coco é o da fruta mesmo, coco, fruta, né? Você tá aumentando o fogo? Tô aumentando porque é pra dar uma agilizada no cozimento, né? Ele vai ferver. Isso, vai ferver. Aí vai ser a hora de colocar o peixe. O peixe, qual é o peixe que você vai usar aqui? Vou usar o pargo. O pargo é o que eu mais trabalho, é o pargo. Essa quantidade aqui de fechada é uma porção que você serve num pedido só ou ela vai ser dividida? Como é que é? Aqui é um pedido só. Ah, tá. Pronto. Agora é a hora de fazer o pirão. Tá. Agora vamos fazer o pirão que é pra acompanhar o peixe cozido. Certo. E você tava me falando que você não usa nenhum caldo pré-preparado, né? Você faz a peixada. Cada pedido é assim, é o processo desde o começo. Isso. Eu faço tudo na hora. O caldo, tudo. Nossa, isso não é só pra três pessoas. Agora vamos colocar os legumes. Os legumes. Vão assim na lateral? Isso, na lateral. Uhum. A gente já tá aqui na cidade de Capuí, no extremo litoral leste do Ceará, quase na divisa com o estado do Rio Grande do Norte. A cidade é muito conhecida pela sua produção de frutos do mar, como camarão e lagosta. Mas o que pouca gente sabe é que Capuí é o maior produtor de aspargos de todo o estado. O bom aspargos ele precisa principalmente de muito sol no período de desenvolvimento dele. É um solo bem estruturado, um solo arenoso. A água não precisa ser uma água tão doce, mas também não pode ser tão salgada, no máximo cinco de condutividade elétrica e que você deixe ela desenvolver por pelo menos quinze meses para começar a colher. A ideia de plantar aspargos aqui veio de um diretor da gente que viajou para a Europa e viu que tinha futuro plantar aspargos para fazer o comércio no Brasil, né? Já que no Brasil a gente só tem aspargos que vem com ceva do Peru. E as condições do aspargo, que é originada do Peru, é muito parecida com as condições da gente. A venda do aspargo aqui vai principalmente para os hotéis e restaurantes em Fortaleza e o que sobra vai para o sudeste, principalmente São Paulo. A culinária litorânea é importante para o município, principalmente por conta da lagosta. A cidade tem até um grande festival dessa iguarinha. e através da lagosta que nós geramos empregos, são mais de 3.600 empregos, que gera quase 40 milhões de reais anuais para o nosso município, né? Como governo municipal nós temos uma secretaria hoje de cultura e turismo que traz programas exclusivos para a gente chamar o nosso turista dentro dessa culinária principal que é a lagosta. Portanto, a gente é muito vinculado justamente a gente tenta passar não só para os turistas mas também efetivar essa diversidade culinária para que cada vez mais a gente possa gerar emprego e renda para o nosso município nessa ala principal que é o turismo. Bom, a gente não podia passar por Icapuí sem falar da lagosta que é o verdadeiro carro-chefe da cidade que movimenta a economia faz parte da cultura alimentar. Alcilene, a gente tem aqui um prato de lagosta que é um pouco diferente, né? Sim, essa lagosta na verdade ela foi feita de uma maneira mais sofisticada foi feita com creme de asparro nós temos uma empresa que produz o aspargo aqui já tem algum tempo e ela foi servida também com a farofa de coco que é uma comida típica local mas bem dos antepassados que já se perdeu bastante por aqui. Essa lagosta ela foi feita cozida no óleo foi feito o creme do aspargo com um pouco de cenoura os temperos normais e ela foi cozida dentro desse molho. depois a gente pega metade separa metade passa no liquidificador faz o creme e serve com a farofa de coco. A lagosta é mesmo mais pedida? Sim, o turista geralmente vem pra comer lagosta e capuí. Do mar também vem os mariscos com os buzos Zenaide que chefia uma barraca na praia da Requinhella vai nos mostrar o preparo desse prato. Nós vamos fazer a muqueca de buzo Quais são os ingredientes? Tomate cebola pimentão pimenta de cheiro cheiro verde pimenta do reino colorau óleo e sal se necessário Eu aprendi com minha mãe era uma necessidade de nós comer porque tava perto de um peixe um cirite um caranguejo tinha um buzo quem mora na beira da praia come mais frutos do mar do que carne ou frango né Eles consideram muqueca quando tem azeite de dendê que usa mais lá na Bahia salvado essas coisas mas eu faço a minha muqueca de buzo sem azeite de dendê que é a nossa muqueca de buzo da nossa comunidade tradicional pra abrir o buzo você traz ele aí lava na água doce debaixo de uma torneira água corrente coloca em uma panela não precisa de água dentro ele é fechado quando ele começa a ter a quentura do fogo ele vai abrir aí ele solta uma água que é a própria água dele que a gente cozinha o buzo aí é uma tradição toda cultura alimentar litorânea ela vai ser marcada por peixes mariscos, crustáceos que tem a sua temporalidade dentro do ano então você vai ter sempre a presença do peixe em particular mas sendo marcado pela época os peixes que são mais abundantes ou menos abundantes dentro de uma determinada época a gente está agora na cidade de Aracati também no litoral leste do estado do Ceará a cidade é conhecida por suas belas praias mas também pela sua história nós estamos na rua Coronel Aleixanzito conhecida como Rua Grande onde tem os casarões preservados do século XVIII do século XVII e a gente está aqui também para entender que toda essa história interferiu na alimentação da cidade na cultura alimentar e no tipo específico de carne que acabou transformando Aracati em uma das potências do estado do Ceará e do Brasil pelo fato da produção de carne seca ter gerado uma grande concentração econômica a Aracati vai se tornar também um berço da cultura é um berço da cultura elitizada do Ceará vamos dizer assim não é à toa que até o século XIX Aracati se mantém como uma das cidades economicamente mais importantes e também culturalmente a carne de charque chegou até os dias de hoje e continua viva na cidade de Aracati eu compro a carne do boi quente o boi abatido na cidade faço a limpeza dela dou os cortes mais ou menos com dois dedos de largura e faço uma molha de sal com água e deixo ela de molho por umas quatro horas penduro ela um pouco para escorrer a salmoura faço um plástico nela e boto na cama resfriada para a gente no dia a dia quando for consumindo cortando e fazendo as porção eu faço questão de fazer esse processo porque quando eu comprava dos outros eu não tinha padrão um dia eu tinha uma carne boa outro dia eu não tinha e eu comprando a carne e eu fazendo eu garanto qualidade para o meu cliente eu sirvo essa carne de sol com o baião né que é o tradicional do nordestino né com nata, queijo né batata doce, macaxeira né e a farofa né que ninguém deixa de lado e o vinagrete né a prova é dos clientes né eu sempre pergunto para o cliente como é que está a carne de sol se está legal ele diz que está boa então eu acho que eu estou no caminho certo Aracati também é a terra do tijolo de castanha uma receita que surgiu há mais de 50 anos e uma iniciativa para aproveitar outro insumo típico da região o caju para se fazer o tijolo de castanha primeiro a gente coloca água e açúcar no panelão coloca-se no fogo passa cerca de 45 minutos para poder ele estar pronto quando está pronto você retira apaga o fogo e aí você já tem a castanha moída e aí você coloca a massa da castanha e aí você vai bater até dar o ponto a consistência depois disso entendeu você coloca as formas um pouco molhada para não grudar e aí você vai enchendo as formas de acordo com os tamanhos que a gente faz que é o menor o intermediário e o grande e quando ele está frio é que você pode fazer o processo de você enfeitar com aquelas bandas de castanha que ali não tem nenhum segredo é só para enfeitar mesmo porque o segredo é essa massa aí e aí depois que ele está frio aí você embala o tijolozinho o segredo é o ponto se você errar esse ponto dele aí o ponto de você tirar e o ponto de você bater se você se apressar antes de você bater ele vai embuluar às vezes quando você corta você diz rapaz no meio do tijolo tinha que nem uns bolão ele estava duro aí é porque você não deu o ponto dele os ingredientes para se fazer o tijolinho de castanha usa-se água açúcar e a castanha chegamos ao final dessa jornada nesse ponto da viagem fica o gostinho de quero mais não apenas pelos incríveis sabores mas principalmente por suas histórias o Ceará é contado a cada degustação a cada cidade a cada pessoa que conversamos que em breve os ingredientes nos levem novamente ao melhor prato de todos um prato chamado encontro Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto